A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dentro de toda história, sim, começo, meio e fim Outra vez, talvez, talvez uma chance, um não, um sim Fazer você voltar pra mim, voltar pra mim, voltar pra mim Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita valveira Se você passa, eu me desmancho em dor Se você fica, eu quero dar o meu amor Música Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita bombeira Se você passa, eu me desmancho em dor Eu vou comprar uma saída Só você pode evitar o meu tormento Já não consigo tirar você do meu pensamento Se você passa, eu me desmancho em dor Se você fica, eu quero dar o meu amor Dentro de toda história, sim, começo, meio e fim Outra vez, talvez, talvez uma chance, um não, um sim Fazer você voltar pra mim, voltar pra mim, voltar pra mim Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita valveira Se você passa, eu me desmancho em dor Se você fica, eu quero dar o meu amor Oh, 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 oh Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita bombeira Se você passa, eu me desmancho em dor Se você fica, eu quero dar o meu amor Eu vou lutar por você a vida inteira 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 Eu vou lutar por você a vida inteira